Olha só pessoal, um mendigo na Flórida, nos Estados Unidos, surpreendeu o mundo após tocar divinamente. Ele tocou e impressionou as pessoas que passavam pelo local. Mas quem é esse mendigo que certamente impressionou bastante? Vamos ouvir primeiro ele tocando piano. Amém. Realmente o cara toca muito, mas a história é triste. Ele estudou música na escola de fuzileiros navais nos Estados Unidos, passou por faculdade, estudou na faculdade de música. E aí casou, teve um filho e infelizmente repentinamente a esposa morreu. E aí ele caiu numa profunda depressão e saiu a vagar pelas ruas. E aí, logicamente, ele perdeu o rumo da vida. Como é triste, mas o cara é talentoso demais. E o sonho dele era ser professor de música. Não sei se ele conseguiu, vamos pesquisar, mas certamente toca muito. Que Deus abençoe ele, como todos os mendigos aí que encontrem um sentido na vida, porque não é fácil julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu relato. E aí cada um tem a sua carga, a sua bagagem, o seu peso. E aí a gente não deve julgar, mas o cara canta bastante. Ou melhor, toca muito. E aí O que é isso?